olá meus amigos muito bom dia estamos aqui né gravando mais um vídeo para o nosso canal desde já deixe um abraço para todos vocês que são inscritos vocês visualizam nossos vídeos gente a gente vai caçar fazer uma caça né procurar uma iguana está no meio de setembro né e está no meio dela reproduzir né botar seus ovos né a gente procura mais assim nessa beira de corvos não tem muitas plantinha molhada né nessa época do verão as plantinhas os capim os matos que tem folha verde né se aproxima mais na beira dos corvos né porque tem bastante água ainda né e aonde ela procura a alimentação dela viu gente no desanum gente aqui muito bastante mesmo né já está um belo alcance deles e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí pessoal, já achei uma iguana aqui atrapada nesse coqueiro, vou olhar se dá para não tirar ela, né, para mostrar de pertinho, mostrar a vocês este vídeo. É, pois é gente, vamos botar para a gente conseguir capturar ela. Pois é gente, tá aí a iguana, o tamanho dessa iguana que não é grande. Tá aí pessoal, está aí o ano, né, passou a noite neste coqueiro aqui e vou mostrar já ela direitinho como é. E aí pessoal, estão vendo ela direitinho, né pessoal. Tá aí pessoal. Esse aqui é um animal adulto, né, ele, o período da produção dele é de setembro a outubro, viu gente. Ele mata os ovos dele em buraco, né gente. E o tempo que leva para nascer o filhote é de 60 a 85 dias pessoal. E ele tem umas garras muito grandes para escalar árvore, coqueiro, né, se alimenta de folhas verdes, né. E gosta muito de próximo aonde tem água, ele é um excelente nadador. Ele, é, põe os ovos dele de 20 a 30 ovos, né gente. E, inclusive, ele vive 10 a 15 anos, né, depende do cuidado deles. E as características da fêmea, ela é menor do que o macho, né gente. E outra aqui, ela, a quantidade de ovos dele vai depender do tamanho dele, né. Ele pode botar mais de 30 ovos, né. Vai depender do corporal dele. Ele coloca os ovos dele no buraco, né, e deixa lá. E aí, depois que os filhos saem, é, tipo assim, aí eles se viram, né. Ele é tipo tartaruga, né. Põe os ovos dele, deixa lá. E depois que tem o nascimento dos filhos, os filhos pegam o destino dele. Aí eu capturei ele ali no pé do coqueiro, né. E vou colocar este animal lá. No pé do coqueiro novamente, para ele ficar lá. Seu abrigo, viu, pessoal. Tá aí, é um animal bem mansinho, pessoal, né. Aí, agora vai ficar no abrigo dela. Eu recolhi ela daí, deixei ela novamente. Ela vai, agora, é, caçar, né. Umas folhinhas verdes para se alimentar. Ontem, gente, eu rastejei ela e ela tinha subido neste coqueiro aqui. Agora, de manhã, eu vim, capturei ela. Porque toda noite, ela dorme atrepada, viu, gente. E tá aí. Agora, a bichinha vai ficar aí, né. E aí vai, já vai fugindo. Pois é, gente. Espero que vocês gostem deste vídeo. Compartilhem este vídeo com outras pessoas. Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no nosso canal, gente. Para fortalecer nosso canal. Nosso canal, um forte abraço, né. Até outra oportunidade. É o vídeo de hoje, né. Buscando as curiosidades da natureza. Gente, quando eu tava pegado na iguana. Vocês perceberam que ela abriu a boca, né. E aquilo era típico para morder a cama do celular, entendeu. E o rabo dela tava preso, né. Porque as duas armas que ela tem, três. As unhas, as garras, né. A boca, que também ela morde. E a cauda dela. Porque ela bate muito, né. Ela dá uma chicotada numa pessoa. Que queima, né. Aí, então, quando eu capturo ela, eu segurei a cauda dela. Pra que ela não possa me bater. Mas, eu não tava... É... Aprenguindo ela. Não tava machucando ela. Tava pegado com a mão leve, né. E vocês viram que depois que eu devolvi ela à natureza, ela foi embora. Satisfeita. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E aí Vamos lá.